Exerce essa sua liberdade de escolha. A classificação nesses termos é uma condição de possibilidade do exercício dessa liberdade de escolha. Em terceiro, a sua forte dimensão protetiva ao direito das crianças e dos adolescentes, que têm direito de, ao longo da sua formação biopsíquica social, assumir e viver num ambiente saudável, exatamente naquele período da vida onde se foi.